VINAMÍDIA Preparada para dar-nos música, falar-nos sobre a sua carreira musical e muito mais. Acredito que ela tem muitas novidades, tanto para nós quanto para vocês aí do outro lado. Aproveite, vai para as nossas redes sociais, faça as suas perguntas para nós também lermos aqui e a nossa Artista da Semana responder para vocês. E agora sem mais demora, Giovanni, vamos chamar ela para a atuação, né? Vamos chamar ela. Hoje é o grande dia para contarmos um pouco mais da história desta querida artista do Musicolo Nacional. Ela é filha do tio Fernando e é filha também da tia Joana e ela já está nisso há alguns anos. E é com muita alegria que recebo Angola a primeira música intitulada Nairobi, The Lumoney! Para Lumoney! Lumoney! Dá aqui dois beijinhos. Uhlalá! É para saudades? Saudades! Seja bem-vinda! É verdade! Acho que é mais um centímetro, não? Obrigada! Senta-te aqui, Lumoney! Seja bem-vinda! Olá, Lumoney, deixa aqui para olhar uma inconfidência. Bora! Estás a ver o nosso colega que está aí nesta principal? Sim, sim. Chama-se Elísio. Pois. É o nosso cota daqui de estudo e tal. Tamba Elísio é o nome dele. Pois. E eu não sei se ele é asmático ou aconteceu alguma coisa. Do outro dia ele disse-me assim, Giovanni, aliás ontem, Giovanni, quem vem ao programa amanhã no especial, falei a Lumoney. Disse-me assim, é a Lumoney? Ela quando vem eu não respiro bem. Eu não sei se ele é asmático ou aconteceu mais alguma coisa. Ela quando está aqui eu não respiro bem. Foi o que eu disse. Eu não sei agora. Elísio. Ai, não. Se calhar gostei das músicas, não é Elísio? É isso, não é? Ele está no trabalho da Lumoney, né? Mas não é asmático, não. Não tem a ver com ela. Eu até por acaso, eu até por acaso, bem há pouco tempo, perguntei a ele. Normalmente ele, assim, antes de começar o programa, ele gosta de ter assim muita energia, ele bebe sempre uma speed. Hoje ele disse-me. Se calhar, vai lá, vai lá. Ele disse-me, hoje não há speed. Ele disse, não, hoje não. Vamos ter a Lumoney aqui. Não dá. Então, ele hoje vai ficar assim um bocadinho mais calmo, né? Temos aqui a Lumona. E a Lumona que é a nossa artista da semana. E hoje vamos primeiro um bocadinho mais a Lumona, para saber quais são as novidades que a Lumona tem para nós. Muito obrigada. Aproveitaram. Muito obrigada pela homenagem. Nós surpreenderam vocês. Não, nós pedimos porque... Ô Lumony, olha, está aí também mostrar a Giovanna Antônio. Está aí também, eu também acho que você é muito fã. Ok. Muito fácil, eu aprecio esse teu trabalho. Ai, se vão cair lágrimas, então. Começam só. E em reunião nós pensamos assim, quem é que é artista nesta altura que realmente podíamos ter esse espaço para contar um pouco mais da sua história, do seu trabalho. E em conformidade com a equipa, o nome certo para esta semana é Lumona e não se fala mais nisso. E então, obrigado pela tua presença. Ok. Obrigada eu pelo convite, obrigada eu pela unanimidade, né? Por todos concordarem em ter aqui a Lumona. Exatamente. E então, para não ser uma coisa só assim que você não sabe, então conheça a seguir um pouco mais da biografia de Lumony no palco no Meio de Nangola, nesse especial Lumony no Meio de Nangola. Olhe aí. Lumony Marlene Pascoal Zaid, ou simplesmente Lumony, é a nossa artista desta semana. Filha de Fernando Zaid e de Joana da Constituição Pascoal, nasceu em Luanda, no município de Engombota. Com 37 anos de idade, começou o seu percurso pelas artes, tendo passagem pelo teatro na Companhia Uta, uma produção brasileira. Fez teatro por nove anos, passando pelos grupos Ualpipa, Miragens e Henrique Artes. Mas foi no ano de 2008 que participou no primeiro concurso de música Chuva das Estrelas, no Chate Cachint, porque eram cerca de dez concorrentes com a mesma música, Power of Love, da cantora conceituada Celine Dion. Dividida entre o teatro e o coro da igreja, teve a sua segunda experiência em 2010, ao fazer parte da produtora Deixando Produções, onde permaneceu por quatro anos. Durante este período, sentiu-se perdida dentro da produtora porque foram quase três anos de ausência. Já em 2014, teve contato com DJ Mania, na qual gravou a música que participou no concurso Feste Kizomba, onde saiu em segundo lugar. No mesmo ano, amigavelmente desfez o contrato com a Chate Produções, porque a dinâmica e o estilo dos artistas eram totalmente diferentes do seu. Em 2015, conheceu o produtor Caló Pascoal, que depois de a ouvir, mandou-lhe a uma escola de música por seis meses. Neste espaço de tempo, surgiu a oportunidade de participar no concurso The Voice na África do Sul, mas foi eliminada nas batalhas. E aí E aí E aí está a intara, esta que é a biografia de Lumono, você que não conhecia assim totalmente de onde surgiu a Lumono para chegar onde chegou até agora, aí está, esta é a biografia e vamos conhecer mais, porque se calhar esta biografia foi assim resumida, porque há muita coisa aí para nós sabermos. E aí caí na música de paraquedas, o calor olhou para mim, gravou e aí surgiu ponto final, mas não, foram anos e anos de tentativa, foi mesmo por gostar da música, às vezes até dá aquela vontade de querer desistir, mas o bicho está ali a fazer confusão e você, pá, desistir por quê? Não, vamos lá, grava mais uma música, vamos? E aí, então não caí de paraquedas não, são anos e anos a tentar lutar, a tentar manter o nome, porque o nome já foi lançado graças a Deus e ficou, mas agora tentar manter o nome, manter a carreira. Manter a carreira. Ô Lumono, se quiséssemos fazer assim uma retrospectiva daquilo que realmente o seu início, desde a realidade, tens uma memória de como tu eras na tua infância, como é que surgiu esse primeiro bichinho da música? Ambiente familiar, não? Como é que foi? Também, o ambiente familiar também ajudou muito a quebrar a timidez, mas foi que eu tinha um grupo de amigas que éramos muito malucas e nós criávamos danças, grupo de danças, e na altura, era na altura dos filmes indianos. Ok. Então nós éramos as dançarinas, nem morar, nem morar, nem morar! Nós éramos as dançarinas, nós assistíamos os filmes, depois de tanto chorar, então tentávamos nós imitar as danças, e assim criávamos os grupos, e sempre que, no Cruzeiro, isso, no Miramar, sempre que tinha alguma festa, nós íamos lá tentar nos escrever para sermos então as animadoras, mas sempre nos mandavam embora porque ninguém entendia aquele grupo, aquele tipo de dança, porque, a verdade seja dita, eram poucas as pessoas que assistiam àquele tipo de filme. Eram mais as crianças e alguns adultos que na altura assistiam para, na altura, controlar os filhos, porque os filhos não podiam assistir em decência. Sim. Então nem todo mundo assistia aí, nós quando fôssemos lá pedir para, 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 para sermos as dançarinas ou para dançarmos, mas sai lá daqui, vocês esqueceram, vocês, tá? Mas isso, então a família ajudou porque também cresci no meio de, 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 de artistas, o Tio Nito Nunes, a família Duya, que, 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 que foi primo do meu, é primo do meu pai, né? Falcido, mas primo do meu pai. Sim. O Tio Nito Nunes também, que é colega do meu pai, que também, que é falcido, infelizmente, que também crescia, porque eu estava lá em casa, aprendi, aprendi a dançar nos pés, sobre os pés do Tio Nito Nunes. Ok. Então isso ajudou, de certa forma, a ganhar mais ainda a vontade de dançar e a quebrar a intimidez, porque eu cresci muito tímida. Mas depois... Depois quebraste toda a intimidez, né? E falando em intimidez, tu carregas, tu carregas logo duas paixões, né? É, 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 desde mais nova. Nem mais, porque também fui costureira, atenção, é que costurava a roupa de todas as meninas na rua, das bonecas. Só não pintei, mas costurar, costurava. Gosto, gosto da arte. Eu digo que eu sou arte em pessoa, porque eu gosto da arte, arte em si, eu gosto. Então tudo que é arte, não move, não move. Eu, por acaso, não... Já tentei, cantar gosto, costurar já costuro e pintar. Já tentei, mas não deu em nada, mas gosto da arte. Já plantou também uma árvore? Já, já plantei árvore, já fiz filho. Estás com o ciclo todo completo, só falta o livro, né? Eu fiz-lhe essa pergunta porque muito recentemente vi nas redes sociais a Lumona representar. E eu não sabia que tu tinhas esse lado para além daquele lado que é o lado musical, que todo mundo conhece, né? E através da tua biografia acabou-se por conhecer um bocadinho mais da Lumona, que já é de muito tempo que tu tens... Tu começas pela arte de representação, depois é que tu acabas por transgredir para a música, né? Como é que foi essa tua transição? Bem, na verdade fui parar no teatro a fugir do trabalho em casa. Ah, fugias do trabalho em casa. Todos os meus irmãos estudavam no período da tarde. Eu era a única que estudava no período da manhã. Então a tarta tinha muito serviço. E como era a única, era... Luni é o nome de casa. Luni para aqui. Luni. Giovanni, eu sempre confia a sua. Luni, Luni. Era Luni para aqui. Luni traz isso, Luni traz aquilo. Então, certo dia eu vi a publicidade do teatro. Fui-me escrever. E não é que gostei. Comecei a fazer o teatro. Qual foi o primeiro grupo que tu participaste? Bem, não foi um grupo. Foi uma associação, na verdade. Foi... Tiraram todos os melhores do coletivo e formaram uma... Formaram um grupo que não tinha... Na verdade o nome... Já me passa pela cabeça. Que fizeram então uma peça. Que na altura foi a Rainha Gingamband. Ok. Gingamband. Na altura... Pronto. Já. Então... Foi que... Fui parar no teatro por causa de... Fugir dos trabalhos de casa. Mas gostei. E acabei por ficar. Mas depois de acabar esse trabalho... O grupo que eu na qual fui fazer parte... Era o Alpipa. O Alpipa, nesse caso. Que era a junção de três nomes. Walter, Walter, Paulo e o Figueira. Alpipa. Ok. Boa, boa. Depois dessa explicação, ela já cantou uma. E agora a Luni vai cantar. Ou seja... É. A Lumone. Ah, eu já estava desconfiançada. Vamos a uma música da Lumone para... Mais um intervalo. Quando voltarmos, ela volta a contar um pouco mais da sua história. Então segura aí. Nós voltamos já. E para mais uma parte do nosso programa. Depois da belíssima atuação da nossa Artista da Semana. Com a música Cherie Pocot. Esta música tem muito por se contar. Eu, por acaso, senti assim uma vibe da Afrobeat. A Lumone veio assim com uns toques diferentes daquilo que estamos habituados a ouvir da Lumone. Porque a Lumone nota-se que é versátil naquilo que é a música que ela faz. E nós vamos saber um bocadinho mais sobre essa música. Cherie Pocot. O que é que conta essa música realmente? Bem, a música trata-se de uma paquera. A rapariga deu muito trabalho para aceitar o rapaz. E depois de aceitar o rapaz, ela dizia... Ela não está aí te agarrei, não está aí te toquei, não está aí te beijo. É basicamente isso. É uma paquera. E ela também está aí a enaltecer-se, né? Que sou muito mulher, vai dizer às tuas paqueras, às tuas moças que te rodeiam, que sou a rainha delas, que sou a tal. A mãe grande. Sim, aquilo que algumas mulheres gostam de exibir-se, né? Então é um conflito, na verdade, de dois jovens que acham-se que os dois são os bonitos da relação. Então é isso. Produzida pelo Supa. Mandaram um abraço, está com a filha incomodada. Mas está aí a música. Só ainda não gravei o videoclipe porque eu, na verdade, quis gravar. Tinha um tipo de ideia, mas querem que eu grava dançar. Dançar, dançar já é essa parte que está a gostar. Mas vamos lá ver. Tudo com um bocadinho de treino. Não, tudo chega lá. Agora, já voltamos um pouco no tempo a perceber a inspiração inicial, como é que foi e tal. E eu gostava que pudesse partilhar connosco. Em que circunstância é que tu realmente olhaste para isto e disseste assim, não, a partir de agora vou levar isto a sério. É isso que eu quero para a minha vida, quero mesmo cantar, gosto disso. Tens assim uma memória clara deste momento que tu paraste, depois disso tudo, com as amigas e tal. Mas naquela circunstância que tu paraste, realmente te convenceste que é isso que você queria fazer. Olha, Giovanni, foi em 2014, quando eu participei no Feste de Quizomba. Ok. E também foi no dia do meu aniversário. Eu ganhei, ganhei, digo isso, saí em segundo lugar. Para mim foi uma vitória porque toda a minha família, quer dizer, a família que estava em casa, né, fizeram-me uma surpresa. Deixei-lhes todos em casa porque organizaram uma festa. E eu fui só no estante que era para atuar e depois voltar. No dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, no Sino Atlântico. Uau. Foi com algumas, algumas primas, as mais chegadas, as que sabiam. E acabei por ver que toda a família que eu deixei em casa, e até pessoas que eu nem sabia que iriam à festa, estavam no Sino Atlântico, a vibrar. Então, olha, eu disse, não, isso é sério. Isso é sério. As pessoas gritavam. Do palco eu não via ninguém. Mas assim, quando os juros ficavam ali a perguntar, E aí, vocês acham que ganhou? E o pessoal, e eu, e aí, como é então? Mas quando depois eu desci, eu vi ali a minha família toda, até os mais pequeninos. Eu disse, não. Aqui mesmo, eu sou artista da família. Então, como sério, vai ser. Porque quando eu participei no Estrelas ao Palco, na altura, eu pensei em desistir. Nem me deram oportunidade de cantar, nem nada. Fiquei numa fila enorme. Epa. Por sermos muitas... Será? Foi no Carro Marcos? Não, foi no Chá de Caxina. No Chá de Caxina, ok. Depois de ficar naquela fila enorme, dois dias da espera, não me deixaram cantar, porque já passaram aqui algumas salindiones, e já foram dez, e não... Eu disse, não, isso não é pra mim. Não, não é pra mim. E eu já, eu já, cheguei já. Porque não, então, escolhi a cara, porque é que passou. Epa. Foi uma revolta que eu sozinha criei na minha cabeça. Disse, não, não canto mais. Mas depois daquela coisa do... Mas mesmo assim, já tinha ido assinar com o Chando. Ok. Estava mesmo dentro da produtora, mas era assim, vou ou não vou. Mas eu dentro daquela produtora também, todos a dançar, encantar, em cultura, eu também mesmo ali, será que eu também vou cantar isso? Não, o Chando dizia sempre, vou gravar algo. Especial para ti. Eu também, ah, pô, tem... Mas foi mesmo neste dia, depois de eu ganhar o segundo lugar, que eu disse, não, aqui a coisa é séria. Então decidi levar a coisa avante. Depois de ter a certeza que esta seria a carreira que levarias a sério, quantas foram as vezes que a Lumona pensou em desistir? Falou do momento em que, quando participou do concurso, quando foram para interpretar a música Power of Love, do Slim Dion, eu até já estava a pedir para dar aqui uma palinha desta música, já que não tiveste a oportunidade de cantar no concurso. Para além deste momento que sentiu a vontade de desistir, quantas foram as outras vezes que tu pensaste em desistir da música? Olha, depois de ter o... Pronto, eu fiquei... Fiquei um ano e qualquer coisa fora da Angola. Quando regressei, depois acendi o contrato com a Chano Produções, decidi que não cantava mais. Depois, acho que... Depois do quarto quintal, 2018, também pensei em desistir, porque houve uma situação que já tinha até assinado o contrato, contrato não, na verdade era verbal, de uma situação que era para atuar em um determinado lugar e depois assustei que já não seria eu que seria outra pessoa, que foi outra pessoa. Eu disse, não, isso não é para mim, aqui os palcos já têm donos, então vou desistir. Mas depois olhei para mim, eu cometi uns pênios muito grandes em casa. Olhei para mim, eu disse, vou dizer, eu cantar e depois eu tenho outra coisa, eu canto para a minha família, canto para os meus amigos e os meus amigos são daqueles que gostam muito do Música ao Vivo, graças a Deus. Então sempre que há uma atividade, é, a Lumana, a Lumana tem, a Lumana chegou, a Lumana chegou, vai ter que cantar. Então, eu vejo como é que o pessoal recebe. Eu digo, vou desistir por causa de uma pessoa ou de duas que me negaram, a oportunidade de estar naquela, de, naquele lugar, ou por, por não estar, e não, então eu paro e penso, são pensamentos que, mas, a seguir vão. Então, você vai perceber, não é porque fico um mês, uma semana a me remover, porque não vou desistir, não, 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 eu venho, conforme venho, vai. Muito bem. porque eu sei aquilo que eu sou, sei aquilo que eu valho, e, 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 aquilo que eu gosto, então, é, sacudir as mangas, e, os ombros, e seguir. Exatamente. Olha, daqui a pouco a Lumana também vai contar a história, do, de uma das músicas mais conhecidas do nosso país, e não só, que é o teu maior sucesso, que todos nós amamos, o tema quarto do quintal. É pá, eu gosto de compreender a história das músicas, como é que foi e tal, mas, por agora, temos uma matéria a passar, daqui a pouco já voltamos à conversa, vamos à matéria e nós voltamos já, olha aí. Eu acho que pessoas como tu, deviam ter sempre homenagem, se dependesse de mim. Eu conheço a Lumana, porque acho que já há seis anos, não estou indo, mas esses seis anos foram anos de muita, muitas coisas boas, passámos por muitos momentos maus, caímos, nos levantamos, e com isso eu pude aprender muita coisa contigo. Lumana, pois é uma pessoa super guerreira, tens a minha admiração total, é uma pessoa que se importa com os outros, é uma pessoa que é capaz de deixar de comer, para dar de comer o outro necessitado, é uma super mãe, uma mãe coruja, que é uma coisa doida, é uma irmã, é uma amiga, que quando se entrega numa relação, seja qual for, entrega-se de corpo e alma. São tantas coisas boas que eu tenho a falar de ti, mas eu tenho apenas poucos segundos para poder dizer, que tu entraste na minha família, nós te amamos, eu particularmente te amo. Olá, 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 artista, pois é, mana, continuas a ser essa, minha Lumone, minha Lumone, que esse coração grande que tu tens, mãe guerreira, continuas a ser essa artista humilde, gosto muito, te amo muito, minha comadre, temos muitas músicas ainda para fazer. Mana, mana, a final é verdade, minha mana, cuida do seu marido, olha, força, desejo tudo de bom para si, tu mereces, e eu se inspiro em ti, sim, senhora, esse tipo de amizades que eu ando atrás, mulher guerreira, batalhadora, está a entender? Artista, estou contigo, beijo da Brunassa. Sim, senhora. Bonito. Lumone, o que dizer depois destas mensagens enviadas? elas já disseram, é agora que não deixo de comer, para dar no outro. Porque agora já tenho filhos, e é complicado dar tudo, senão os meus ficam sem. Mas, eu aprendi, que o bocado que você tem, tem que partilhar, tá vendo? É o, é o, porque, me foi ensinado que, a vida é curta demais, para que estamos a juntar, a guardar, tantos bens, tantas coisas, e, e até porque, ninguém sabe o dia da manhã, então, se tiver a mais, se tiver um bocadito a mais, vou dividir, vamos dividir, então, partir, repartir, também tem, pronto, com consciência, mas, eu sou daquelas, como a delas disse, que, se eu não tenho, Giovanni, isso é porque, tu és uma opção muito especial, para muita gente, a Lumoni, é isso, mas não é tudo, não é tudo, não é tudo, eu estava aqui, a deixar a Lumoni, respirar um bocadinho, porque, nós ainda temos, assim, algumas surpresas, para a Lumoni, e ainda temos mais, e vamos ver, quem deixou também, mais uma mensagem, para a Lumoni, veja aí. Daqui quem fala, é o Sindatuta, e eu passo, para falar, acerca, dessa mulher, que vocês têm aí, com vocês, falar da Lumona Marlene, Zé de Pascual, emociona muito, porque, ela é uma amiga, uma irmã, acima de tudo, uma mãe, digo uma mãe, porque, com ela, eu aprendi, e aprendo muitas coisas, dizer a ela, que eu a amo muito, que ela é uma mulher, de força, batalhadora, que luta, por aquilo que acredita, Lu, eu digo sempre, eu amo-te muito, e, tu ganhaste uma amiga, para a vida toda, ok? Amor, continua, a luta, por aquilo que são, os teus objetivos, e, eu sinto até sempre aqui, na beca, te amo, amor, beijo. Oi, minha filhada, linda, maravilhosa, estou aqui, com muita honra, muito prazer, acima de tudo, muito feliz, por ter, por estar, a homenagear-te, nunca duvidei, que esse dia fosse chegar, sou feliz, pela tua existência, agradeço a Deus, por todas as dádivas, que tenham colocado, no teu caminho, na tua vida, sabes que podes contar, sempre comigo, e quero eu, sim, porque é de todo o carinho, que me dedicas, é verdadeira, nunca há palavras, para descrever-te, como afilhada, como prima, como amiga, tu és demais, ah, excelente mãe, e acima de tudo, uma boa cantora. E aí está, mais mensagens. O que você fizeram, é o Cinda aí. Fala o microfone, o microfone. Ah, 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 antes da minha madrinha, ao Cinda, começámos juntas, a fazer negócio de peruca, vamos às compras, vamos ao mercado, foi, chegámos ao mercado, estivemos felizes, à procura do sítio, onde vendiam as perucas, por que não roubaram o dinheiro? Não, não pode ir. Ei, mentira, não passa isso. Esquecemos que eu fui, a conduzir, olha, andamos, andamos. Opa! Já saímos da praça, do que colou? Até, acho, quase um, gente. Meu Deus! A chorar, só depois é que lembramos, o carro está onde? Enfim, obrigada. São realmente pessoas muito especiais, a minha madrinha está fora, está fazendo, está em tratamento, fora do país, a Vanessa, que já foi minha gente por algum tempo, a Bruna, conheci a Bruna, a Bruna, que é cantora, conheci de uma forma muito maluca, a amizade começou também de uma forma muito estranha, e de repente, já estava eu no estúdio a gravar com ele, hoje a Bruna, só não vou conseguir gravar esse estilo, você vai, você pode, você é artista, ela me chama artista, a Tute, que é minha comadre, minha companheira, das vendas de tudo, a minha madrinha, que é minha madrinha, minha prima, eu vos amo, muito obrigada por acreditar em mim, são das pessoas que apoiam o meu trabalho, as músicas, quando eu tiro o envio para elas, elas, mas não, mexe um bocado aqui, tenta fazer um bocado como a fulana faz, é, atenção, eu já tenho atenção, não, você tenta só, você tenta só, olha, mas estão aí sempre para apoiar, apoiar e nunca me deixam mal, qualquer coisa, se eu tose, tem muito tempo, nunca mais te vi na televisão, nunca mais te vi no palco, nunca mais, olha, mas são só, acho que, muito obrigada, muito obrigada mesmo, e vocês, TVzinho, Giovanni. Mas ainda temos mais, temos mais, mas antes, deixa eu só fazer aqui, chamar a atenção aqui aos manos lá do, do, como é, quando foste comprar as perucas, do Kikolo, do Kikolo, epa, também tem que ver, você esquece, a pessoa foi comprar algo para fazer negócio, vocês pinam, ainda a pessoa esquece o carro, epa, começam a moderar um bocado, pelo menos quando pinar, diz, olha, vieste de carro, o carro está aí, sobe, vai, mas agora vamos para a próxima, para as próximas mensagens aqui para a Lumone, bora. Olá, mano, espero que estejas mãe, apesar da distância, quero que saibas, que estarei sempre aqui para ti, como tu sempre tuvestes para mim, espero que concretizes todas as teções, que continues a ser esta mulher do Gafa, beijinhos, ame-te muito. Olá, tia Eleni, muitos beijinhos, amo-te muito, tenho muitas saudades tuas, espero que o que esteja, porque tudo bem, então se quiser fazer algo mais que eu, vai lá, te amo-te muito. Olá, tia Eleni, muitos beijinhos, tenho muitas saudades, beijinhos de Yosen, tia. Não tem 13 anos, mas avós. E esses meninos na série, meus sobrinhos. muito obrigada, a menina é minha filhada, Zayara, o Yosen, a que está atrás de mim, a mamãe, vivem na Holanda. Vivem na Holanda. Ai, meus holandeses, muito obrigada por todo o amor. A primeira que apareceu, a minha irmã, Cassula, vivem em Portugal. Ok. Epa. Ai, obrigada. Que bom, obrigada. Não, porque realmente há muita gente, que ama-te muito. E deixa eu já aproveitar, para não esquecer, os telespectadores, nas redes sociais, no Facebook, às vezes até fujo, no Mensages, olha, deixa eu já passar essa informação, é muito importante. Amores, eu não uso o meu Mensages, não uso. Uma outra vez, que eu vou lá, fazer não sei o quê, e encontro mensagens, a ofenderm-me, porque sou armada, porque escolho pessoas para responder. Eu não uso essa via, não uso. Então, parem de ir para lá, tentar pedir, ou contactar para as shows, ou tentar alguma informação. Usem o Instagram, usam o... É para outras redes sociais, mas o Mensage não, é Mensage, é Mensage, né? Ya. Não. Então, pessoal do Facebook, é por vocês, Facebook não. Instagram. Instagram. E Facebook, é por vocês também, que eu não desisto. Estou aqui, sou chato. Sim, senhora. Olha, Lumoni, como deve calcular, nossa querida Luni, como deve calcular, vamos colocar aqui umas reticências, porque o programa não foi suficiente, para contar a história toda, desta grande artista, do Musical Nacional, que é a nossa Lumoni. Vamos remarcar isso, tem que ter parte 2. Vamos combinar parte 2, mas queremos agradecer a tua presença. Obrigada. Parabéns por ser essa excelente artista. Obrigada. De uma alumônio, para quem a conhece, fora do palco, fora da televisão, é de super fácil trato. Ela é muito agradável, muito simpática, então, parabéns por isso. Muito obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigada. E assim, quanto uma, está aqui de Portas Ebertas, tem as Portas Ebertas aqui. É verdade, muito obrigada pelo suporte, que a Zimbom tem dado, esses anos todos. E, epa, serve, você é só chato, você é só os poucos. Então, olha, muito obrigada mesmo pela sua homenagem, muito obrigada por trazerem aqui essas pessoas maravilhosas. E estou aqui sempre, que vocês precisarem, estou aqui. Sim, senhor. Boa, Lumónio, gasta-nos também desejar todo sucesso. Muito obrigada. Que continues a ser essa pessoa resiliente, porque já passaste por boas e poucas, mas continuaste até chegar aqui, apesar de não conseguir fazer o negócio da peruca, foi esta soltada. Não desisti. Não desista. Eu não sei desistir, nem Mateus, não, os que eu já recebi dos cantores aqui, dos produtores. Eu não desisto. Mas é caso para dizer, pessoal, nem sempre que roubam o teu dinheiro da peruca é o fim. Exatamente. Às vezes é uma motivação para fazer grandes músicas. Por isso mesmo, fechamos a especial com o tema de Lumónio. Canta para nós, canção do amor. Bora. Vim na mídia. Vim na mídia. Vim na mídia. Vim na mídia. Obrigado.